Salve galera do Fluminense Total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, vamos começando mais um vídeo top rapaziada Tamo aqui hoje, a gente vai fazer um negócio aqui no Polo, pra quem não sabe aí eu to modificando o Polo aí, to fazendo uns negócios Comprei esse friso aqui mano, vermelho, a gente vai fazer uns upgrades aqui dentro do Polo aqui Eu acho que vai ficar top, então rapaziada já vamos deixando o like, vamos se inscrevendo no canal e ativando o sininho Que tá vindo só vídeo pesado, só modificação top, você aí que quer fazer no seu carro aí, eu to passando as dicas aí, você vai ver como que vai ficar se tiver um Polo e tal E vamos fazer os bagulho aí, vamos ver como vai ficar, tamo junto e vamos pro vídeo, vamos ver como vai ficar mano, é nóis Então rapaziada, tamo aqui, a gente vai colocar nessa parte aqui da porta aqui ó, pra vocês verem ó A gente vamos colocar aqui, no design da porta aqui ó, seguindo aqui no painel né E a gente vai colocar ali e seguindo pra trás do carro também né mano, vamos ver como que vai ficar Espero que fique bom né, vamos ver o tamanho aqui que vai aqui nessa parte A gente tá cortando aí Tamanzinho top aqui ó Cortar aqui mais ou menos Vamos ver como que vai ficar mano, eu acho que vai ficar da hora hein Rapaziada, só vídeo pesado mano, só projetinho monstro Tchau 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 Vamos ver com a porta fechada como que fica Olha aí ó, vermelhão aqui Top hein velho Mas vamos continuar projetinho Pra gente vai colocar aqui ó, nessa parte aqui do painel Tchau 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 island Reson Tchau 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 Por aí 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 Galera Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí